Uma riqueza que atravessa séculos em peças de arte e arquitetura da época do período imperial até os dias atuais. Agora, bem mais perto dos piauienses. Todas as terças-feiras pela manhã e as quintas-feiras à tarde, o público vai poder conhecer um dos maiores patrimônios do Estado. Ressalta o curador da exposição, Oswaldo Assunção. É um patrimônio que o povo tem que conhecer, porque através do conhecimento se valoriza mais e a autoestima do povo eleva-se. O projeto Carnáquia do Povo também traz interatividade. No espaço Arte ao Pé da Letra, o visitante pode completar frases. Giovana não hesitou. Amar a cultura. Amar a cultura. O que você gosta mais? Eu gostei mais de conhecer o palácio. Foi interessante, porque assim, só assim a gente pode expressar o que a gente pensa sobre o nosso Estado, o que a gente deseja para o nosso Estado. Então eu achei bem interessante esse espaço aqui. Nesse outro espaço, grandes artistas piauienses e obras reconhecidas no mundo inteiro ganharam um toque de contemporaneidade. Dora Parentes e Mestre Expedito foram homenageados na noite de lançamento do projeto e se surpreenderam com a ideia. Quando eu me vi aí, meu retrato, eu me senti, ué, que homenagem linda, né? E a Monalisa aí do meu lado. Essa homenagem é uma homenagem muito bonita, muito especial, né? De vir até essa palácio de Karnak, abrir as portas para todo mundo visitar, né? E aqui, cada visitante também pode se transformar em autor de uma obra. No caso, uma selfie, usando um espelho e tendo como cenário um artista renomado. Genu Moraes também foi uma das homenageadas. E os visitantes agora vão poder ter acesso à parte da história com a ajuda de guias. O governador Zé Filho diz que esse conhecimento vai além. A importância é muito grande, né? Eu acho que uma iniciativa como essa abre a porta da casa, uma das casas mais importantes do nosso estado. Para que as pessoas possam conhecer não só a importância da cultura que tem aqui dentro, mas também de como funciona o dia a dia das pessoas que trabalham aí, do governador, do secretário.